Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar uma função muito útil no Avid para ajuste automático de áudio, o áudio ducking. Principalmente aí para quem faz jornalismo ou outros tipos de vídeos aí que tem que usar o áudio de algum entrevistado junto com a trilha sonora, isso aqui vai ser bem útil. Então, vamos lá, pegar aqui, jogar a música, deixar só a faixa 2 aqui. Está aqui a nossa trilha. Eu separei três trechos aleatórios aqui de uma entrevista do Neymar. Está aqui o trecho. Aí se a gente for pegar e tocar, vai acontecer isso aqui. Bom, para resolver isso a gente pode usar a função do áudio ducking. Ela está aqui, você clica com o botão direito, áudio ducking. Aqui ela vai abrir essa caixinha e tem duas colunas aqui, o diálogo e a música. Aqui você seleciona onde que você quer que o efeito atue. Então, a entrevista do Neymar aqui está na faixa 1 e a música está na faixa 2. Aqui são os parâmetros para a gente ajustar, o quanto que a gente quer que o áudio suba e desça, quantos frames que ele atue. Eu vou deixar do jeito que vem padrão aqui, mas se você precisar alterar, você consegue fazer uns testes, alterar e salvar seus próprios presets aqui. Uma coisa que agiliza mais ainda. Então, vamos supor que aqui seja o áudio que a gente queira, está tudo certo, duck. E pronto, passo de mágica, ele calculou aqui para a gente as subidas e descidas do áudio, já fez o keyframe, já ajustou tudo. Vamos ver como é que ficou. E pronto, está feita aqui a entrevista. O ajuste de áudio, né? Agora, só cobrir o VT, fazer a finalização e foi, está pronto. Então, se esse vídeo foi útil para você, compartilhe aí com seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal, comenta aí, dá alguma sugestão de vídeo também. Boas edições para você e até a próxima.